18 de setembro de 1950, maior sucesso popular dos próximos 25 anos, a televisão chega ao Brasil. Foi inaugurada às 5h30 da tarde, a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, canal 3 de São Paulo, hoje canal 4. O Bispo Auxiliar de São Paulo, D. Paulo Rolim Loureiro, deu a benção nos equipamentos que os artistas tinham ido buscar em Santos, em Caravana, meses antes. O fundador, jornalista Assis Chateaubriand, fez um discurso. E a madrinha da cerimônia, poetisa Rosalina Coelho Lisboa, leu uma oração que começava. A televisão é essa criança desconhecida entre nós. No caso, a criança tinha um pai, Assis Chateaubriand. Há 25 anos atrás, o gênio Henrique Etto, que era o jornalista Assis Chateaubriand, resolveu implantar a televisão na América Latina. Houve nessa época um episódio que poucos conhecem. Dois países disputavam a primazia de serem os primeiros a terem imagem de televisão fora, nas Américas, fora dos Estados Unidos. Cuba e Brasil. Lutamos furiosamente com o denodo que caracteriza o brasileiro e conseguimos inaugurar a nossa estação de televisão. A Tupela de 3TV, a primeira estação de televisão da rede Tupi, que deu exatamente 20 dias antes da televisão cubana. Começamos uma televisão que não podia deixar de ser, bem caipira. Tupiniquim, como costumava dizer o nosso chefe Chateaubriand. Tupiniquim, como costumava dizer o nosso chefe Chateaubriand.